Olá, muito bem-vindo ao novo programa da Revista Dega. Você está assistindo o primeiro episódio de Mundo Vino, que é o resumo das principais notícias da semana que impactaram o mundo do vinho no Brasil e no exterior. O formato será tanto em vídeo, nas plataformas digitais da Revista Dega, como também através dos podcasts e será publicado sempre às sextas-feiras, trazendo então esse copilado das principais notícias. E nós inauguramos o nosso programa de hoje trazendo uma notícia bastante relevante e muito preocupante para o setor. Que é o que se chama de Imposto do Pecado, que é o imposto sugerido pelo Banco Mundial, que prevê até 61,6% de imposto sobre a indústria do vinho. Essa matéria primeiro foi levantada no Brasil pela jornalista Bianca Lima, do jornal Estado de São Paulo, o famoso Estadão, dizendo que o Banco Mundial tem feito aí uma série de propostas bastante preocupantes para o mundo do vinho. Então, a nova ferramenta projeta aumentos significativos nas alíquotas de imposto seletivo como parte de uma reforma tributária. Estima-se que a cerveja de chupes enfrente uma alíquota de 46,3%, enquanto outras bebidas alcoólicas, o que inclui exatamente o vinho, possa chegar a 61,6%. É até uma ironia, já que na maior parte dos países do mundo o vinho é considerado um alimento e seus benefícios para a saúde são conhecidos através de um vasto número de estudos feito ao redor do mundo. Aliás, o consumo regular e moderado pode até prolongar a vida, mas ele deve ser inserido junto com outras bebidas alcoólicas, chegando aí a esse imposto que supera os 60%. E aí, que reside o grande período do infarto desse imposto também poder ser ajustado diretamente pelo governo federal, mais ou menos como acontece com o IPI. Embora o seu objetivo declarado seja desencorajar o consumo de bebidas alcoólicas, o verdadeiro risco é que o governo, em dificuldade orçamentária, possa se aproveitar dessa medida, justificando justamente como um combate a produtos nocivos ao meio ambiente e também à saúde. O próprio tabaco e também agora os automóveis estão sendo cogitados levar algumas tarifas especiais, que é justamente esse chamado imposto do pecado. O problema se agrava quando consideramos que o vinho, que é tratado, como eu disse, como alimento na maior parte dos países, entra nessa lista e pode prejudicar não só a indústria, mas também milhares de famílias que são produtoras, geralmente pequenos produtores, ligados à indústria do vinho. O governo brasileiro tem falado bastante sobre a agricultura familiar e é justamente um dos setores que mais pode ser impactado caso essa norma seja aplicada, chegando aí a 61,6%. Esse tema também foi tratado amplamente numa mesa redonda durante a última Pro Wine, que aconteceu em São Paulo, no mês de outubro do ano passado, que contou com a presença de grandes figuras notáveis do mundo do vinho, como a Dilson Carvalhal Júnior, Peterson Cantu e Renato Camilotti. Todos estavam ali discutindo exatamente como vai ser a nova tributação do Brasil e se ele vai seguir ou não essas justificativas do Banco Mundial, que aliás tem participado aí de uma série de reformas tributárias ao redor do mundo, fazendo uma série de sugestões, justamente pensando em meio ambiente e também na questão de saúde. Enquanto essas entidades do setor já observam de perto as movimentações em Brasília, a reforma ainda não foi completamente definida. Com a fase de normatização em andamento, os prognósticos continuam alarmantes, caso as previsões do Banco Mundial se concretizem. A incerteza sobre esse percentual se refere somente ao imposto sobre o valor agregado ou com o imposto seletivo se apenas exatamente esse último. Estamos então diligenciando e acompanhando as ações do Parlamento e juntas entidades, mas a tendência é que impostos sobre vinhos pode ser um dos mais altos do mundo e que possa aumentar ainda mais. Essa situação também ignora, como eu comentei, uma série de benefícios sobre o consumo do vinho e no final pode também impactar em outros setores, o que é bem preocupante também, criando um efeito em cascata do que pode acontecer a partir de agora. O que se sabe que, pelo menos de início, é que caso esse imposto supere a marca do 60%, a grande certeza é que o aumento do descaminho, dominado principalmente por facções criminosas, será muito beneficiado. Então, é crucial estarmos atentos e nos manifestarmos agora, porque depois será tarde demais para reclamar o vinho derramado. E falando até em vinho derramado, é uma notícia curiosa, mas que mostra como a indústria do vinho está sempre aí em alta e em altos e baixos de notícias também. Um chinês, ele é um empresário, nascido numa região portuária, também famoso por seus negócios tanto na área de transporte, agricultura e setor de imóveis, o senhor Naiji Hu, ele foi condenado na França a três anos de prisão e teve nove garrafas de Chateau Bordeaux completamente confiscadas pelo governo francês. Aliás, essas garrafas já estavam sobre o poder das autoridades da França desde 2018, mas agora, com o encerramento do processo e a condenação dos chinês, acabaram, então, ficando retidas de forma definitivamente na França. Esse processo, por incrível que pareça, foi primeiro movido pelo próprio governo da China, que fez ali uma acusação contra Wu, que foi mostrado que ele recebeu uma série de benefícios estatais do governo da China para comprar empresas de alta tecnologia na Europa. Porém, ele acabou adquirindo uma série de vinícolas na França e também regiões produtoras. Na própria China, ele tinha feito alguns investimentos plantando em algumas áreas, castas bastante famosas da Europa. Tendo interesse pelo vinho, então, levou ele a acabar usando o dinheiro que era para usar na indústria de alta tecnologia para conseguir fazer investimentos no mundo do vinho. Segundo valores oficiais do governo chinês, o valor extorquido está aí na média de 37 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 190 milhões de reais. O acusado tem 63 anos e acabou colocando quase todos os investimentos na França no nome da própria esposa. Mas o governo da França foi acionado, moveu um processo e agora levou ali uma diligência e uma condenação provando que realmente todo o dinheiro que era para ser usado no setor acabou sendo usado em outro, atendendo, então, ao pedido das autoridades chinesas também. E o interessante ainda é que entre 2010 e 2013 foram comprados mais de 20 propriedades apenas em Bordeaux. A investigação também revelou que essas vinícolas compradas por uma série de empresas fantasmas com sede no país dos fiscais nas ilhas virgens britânicas. Ou seja, era uma ideia aí muito bem estruturada para lavar dinheiro do governo chinês em vez de questão da tecnologia para a indústria do vinho. Mostra como realmente o setor de vinda chama bastante atenção ao redor do mundo. E outra questão até envolvendo a China e também a União Europeia é que os vinhos europeus poderão sofrer represálias consideráveis agora por parte da China. Na verdade, a China, a União Europeia e também os Estados Unidos estão em uma situação de embate bastante forte nos últimos anos. Mal, basicamente, acabou aí a disputa entre a China e a Austrália para a questão do vinho de uma maneira bastante favorável, mas agora o governo chinês já tem um novo alvo para justamente tentar equilibrar suas relações comerciais. Parte dessa ação chinesa está relacionada tanto à indústria de transporte ferroviário como também de carros elétricos. Como a União Europeia tem colocado cada vez mais pressão sobre essas indústrias em especiais de automóveis, lembrando, a Europa tem uma indústria automotiva bastante consolidada e agora atrás da China na questão de eletrificação, isso tem criado uma série de ameaças aos interesses europeus e também dos próprios trabalhadores o que tem colocado pressão e a China está respondendo justamente aí num segmento bastante sensível para a economia europeia. Citando fontes bem informadas, a influencer Yuyuan Tantian, conhecida pelos núcleos políticos da China e inclusive tendo vínculos à alta cúpula do governo chinês, disse que, também citando um advogado, que setores do vinho de produtos lácteos e de aviação da União Europeia são os principais dependentes do mercado chinês que é justamente onde deve ter ali uma série de ações contra as de represália. As ações, que ela cita, trazem referências principalmente a grandes processos iniciados este ano pela União Europeia, como disse a indústria de ferroviárias, também a parte de transporte e a parte de veículos elétricos. A situação com os vintenheiros está tensa desde o início de janeiro, quando os chineses lançaram uma investigação anti-duping envolvendo subsídios de brands europeu cujas importações para a China em 2023 somaram impressionantes 1,57 bilhões de dólares. A França, a principal impactada por esse impacto, caso os impostos forem modificados pelo governo chinês, mas ainda assim, ela recebeu a visita do primeiro ministro chinês Xi Jinping no começo de maio e o presidente francês Emmanuel Macron declarou que naquela semana que, abre aspas, eu agradeço ao presidente chinês por sua atitude aberta em relação à possibilidade de medidas econômicas sobre o caso da Conag e o seu desejo de não implementá-las. Ou seja, a França também tem trabalhado para evitar todo e qualquer embate envolvendo o mundo do vinho, já que parte da sua economia está bastante atrelada a esse setor. No ano passado, o governo de Donald Trump e do Estados Unidos também chegou ali a ameaçar um novo imposto sobre a indústria do vinho francesa para tentar equilibrar algumas questões bastante delicadas que estavam envolvendo os dois países. mas, de uma outra ponta muito bacana e interessante agora envolvendo o Brasil é que o Brasil segue como o terceiro destino às exportações de vinhos de Portugal. Para você ter uma ideia, Portugal exportou mais de 18 milhões de euros em vinhos apenas para o Brasil no primeiro trimestre desse ano. Esses dados foram publicados pela Vini Portugal que em seu relatório de exportações no primeiro trimestre apontou que o país faturou 212 milhões de euros com a venda de 74 milhões de litros de vinhos com valor médio de 2,85 por litro. Esses números representam em relação ao mesmo período de 2023 um discreto aumento do preço médio de 2,20% mas uma diminuição de 2,14 no volume exportado. E o Brasil ficou em terceiro lugar entre os países justamente com o valor de 18,3 milhões de euros para o primeiro trimestre. O segundo lugar ficou os Estados Unidos que importaram o equivalente a 23,7 milhões de euros e em primeiro lugar está a França que ali do lado é um dos grandes consumidores mundiais também de vinho que gastou 24,8 milhões de euros apenas com vinhos de Portugal no primeiro trimestre desse ano. Outra notícia também importante ainda envolvendo a França é que menos vinhedos na França têm a parte disposta de arrancá-los. Parte desse problema tem vindo aí nos últimos anos especialmente após a pandemia. Segundo a France Agreement que a agência oficial do governo francês lançou uma pesquisa online para investigar qual a quantidade em hectares de vinhedos que os viticultores franceses estão dispostos a estipar nos próximos anos para equilibrar o mercado e também o preço dos vinhos. A discussão já dura alguns anos e os números avaliados previamente pelo governo davam conta que seria necessário retirar aproximadamente 100 mil hectares de vinhos apenas nas serras francesas, mas apenas a região de Bordeaux até o momento concordou em acabar com 9.500 hectares na região de Gironde, também aí mostrando que não é tão aceito essa medida por parte dos produtores até porque replantar um vinhedo ou alguns deles são bastante importantes e não é tão simples assim só retirar os patentes e equilibrar a demanda e a oferta. A pesquisa oficial fez as seguintes perguntas, primeiro, qual a superfície de vinhedos que a empresa ou viticultor se dispõe a comprometer se for oferecido uma assistência para desraizamento temporário das vinhas até o valor de 2.500 euros por hectare, isso que dá mais ou menos 13.800 reais caso seja convertido para real. Em troca, seria não feito o replantio por cerca de 4 anos. E a autorização de replantio só seria concedida novamente após essa fase. A segunda pergunta era qual a superfície de vinhedos que a empresa e viticultor se dispõe a estipar se for oferecido uma assistência para esse desraizamento perante as vinhas do valor de até 4.000 euros por hectare, isso que dá mais ou menos 22.100 reais. Nessa opção não será mais concedida autorização para replantio em superfície equivalente no mesmo local, ou seja, se tem uma compensação financeira um pouco maior, mas fica proibido pelo menos por tempo determinado a reautorização de plantio. Então, a França Grimeir afirma que essas pesquisas seguem um comunicado feito pelo Ministério da Agricultura em janeiro desse ano em que as respostas serão utilizadas apenas para fins estatísticos, permitindo avaliar as superfícies de vinhedos que poderão sofrer redução temporária ou permanente, justamente com esse objetivo futuro de ajuste da capacidade de produção e a demanda global também tentando um equilíbrio na economia. Outra notícia ainda envolvendo a França e também curiosa é que o rei Charles III aprovou um selo real para bebidas, o que inclui também o champanhe, lembrando, a Inglaterra é um dos maiores consumidores mundiais de champanhe e a família real tem bastante interesse nesse tema. Muito antes desses atores aparecerem bebendo e promovendo as marcas, o governo britânico, principalmente como a família real, tem basicamente há seis séculos, para ser bem preciso, tem apontado diferentes produtos e serviços que serviriam a casa real com excelência, sempre tiveram ali uma própria marca de tentar trazer, não como venda, mas ali como um selo de qualidade que muitas vezes era utilizado pelos fornecedores, justamente como uma espécie de propaganda. é como se hoje um jogador de futebol promovesse uma marca, justamente colocando a sua imagem sobre isso, e é que a família real faz há mais ou menos seis séculos. Já no século XVIII, as empresas passaram a poder mostrar o selo real em suas lojas, marcas e produtos, então aumentando justamente as suas vendas e a visibilidade justamente por ser fornecedora da família real britânica. Até o começo desse ano, aproximadamente 40 marcas de bebidas possuíam a permissão para dizer que serviam à casa real britânica, mas com a morte da Rainha Elizabeth II, em setembro de 2022, o rei Charles III está revisando todas as permissões de utilização do selo real. Por enquanto, apenas duas marcas de champanhe foram confirmadas na semana passada para manter esse selo. E deve ser uma francesa e também uma inglesa, e a primeira vinícola inglesa se beira de extinção é uma das marcas preferidas da Rainha Camila, que assumiu ao lado do rei Charles. Então é interessante ver que também não precisa apenas uma propaganda com pessoas famosas, mas a tradição, em especial da família real, tem bastante peso na indústria do vinho também. Ainda falando um pouquinho de Europa, a Vini Euro 2024 reuniu seleções de futebol ligadas ao vinho. Oito países com seleções de futebol ligadas ao mundo vinho estão disputando, então, a Vini Euro 2024, que é um campeonato bastante ali, amistoso entre esses países. Ele está sendo disputado nessa semana em Portugal, e que é também feito uma competição dentro da organização da União Europeia de times de futebol vinheteiros, com oito seleções participantes, Portugal, Eslovênia, Hungria, Áustria, Alemanha, Itália, Suíça e República Tcheca. Os jogos acontecerão entre os dias 22 e 25 de maio na região de Bairrada, na cidade de Anádia, Mailhada, Oliveira do Bairro, além de partidas do evento que inclui atividades culturais e educativas, muitas delas ligadas também ao mundo do vinho. Veja também, dá para trazer ali uma parte de celebração junto ao esporte justamente usando o vinho como esse promotor e que mostra também que o vinho não é só uma bebida alcoólica como algumas autoridades têm pensado também. E por fim, falar em autoridades, o Espírito Santo denunciou um esquema de corrupção e sonegação justamente ligado ao mundo do vinho, segundo a conclusão da Operação Decanter do Ministério Público do Espírito Santo, que ofereceu uma denúncia contra empresários por sonegação e corrupção ativa. Essa operação foi deflagrada em julho de 2022 e foi concluída no começo desse mês de maio e ofereceu uma denúncia contra 19 pessoas, incluindo agentes públicos, empresários, contadores, pela prática de crimes de organização criminosa e falsidade ideológica. A estimativa de Secretaria da Fazenda do Estado é que os valores sonegados pelo grupo ultrapassam os 300 milhões de reais. Segundo esse comunicado, o Ministério Público do Espírito Santo, os denunciados organizaram um complexo esquema de sonegação fiscal voltado à supressão no pagamento do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviço, o famoso ICMS, por substituição tributária, o ST, no comércio de bebidas alcoólicas. Alguns dos empresários integrantes do esquema foram denunciados também pelo crime de corrupção ativa, enquanto um ex-agente público foi denunciado pelo crime de corrupção passiva, com pena que pode chegar a 16 anos de prisão, por terem recebido dos empresários 750 mil reais em propina para praticar atos em favor das empresas denunciadas. O Ministério Público também informou que a fraude funcionava da seguinte maneira, as empresas atacadistas funcionavam de regime de substituição tributária, compravam os produtos em outros estados de produtores e importadores e distribuidores com a incidência de ICMS próprio, então os produtos davam entradas de estoque às empresas credenciadas, emitiam novas notas fiscais de saídas para outras empresas de estados que não possuíam protocolo para recolhimento de ICMS, como o estado de Goiás. Então, há bastante tempo tem se observado basicamente como tem funcionado esses esquemas de descaminho e corrupção dentro do mundo do vinho, especialmente envolvendo o Brasil. Mas ainda assim, é uma indústria bastante interessante, tem bastante coisa acontecendo. Também é te convidar para visitar o nosso site, nós temos publicado diariamente uma série de listas de vinho com o melhor que existe no Brasil e no exterior, seja por safra, por região, por uva, então dá uma olhada lá que é bem interessante e também no nosso site nós publicamos sempre para as principais notícias do dia e novamente nas sextas-feiras nós voltamos aqui com o próximo Mundo Vinho com esse resumo semanal do que foi destaque no site da revista Beg. Espero que você tenha gostado, se você gostou não deixe de deixar seu comentário, se inscrever em nossa página e até o próximo sexta-feira. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.